Boa noite. Uma mulher morreu em um acidente grave no perímetro urbano da BR-116 no fim da tarde de hoje. O trânsito foi sinalizado pela Polícia Rodoviária Federal. Três veículos se envolveram no acidente próximo ao radar da ponte do São Raimundo. A vítima seguia sentido o bairro São Raimundo e no quilômetro 413 da BR-116 perdeu o controle depois de bater naquele veículo e cair na pista contrária. Um motorista que seguia sentido até o flotone não percebeu e passou com as rodas por cima da vítima de 24 anos. As informações que a gente coletou até o momento é que ela estava trafegando no sentido Alpercata, colidiu-se na traseira de um veículo que seguia o mesmo sentido, perdeu o equilíbrio e caiu na pista contrária. Na pista contrária um caminhão passou sobre ela. Em momentos de pico, o motorista que passa por esse trecho do perímetro urbano da BR-116 sofre com engarrafamento. Aqui é um trecho de baixa velocidade pelo alto fluxo que nós temos aqui. Acontecem aqui muitos acidentes, mas dificilmente acontece acidente com essa gravidade de vítima fatal. Até porque essa é uma dinâmica pouco comum de acidente com vítima fatal. Geralmente acidente com vítima fatal é acidente que envolve mais velocidade. Isso foi realmente uma fatalidade.